Saravá, seu José Pilintra Seu Zé Pilintra, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé Pilintra, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Quero dinheiro pra gastar no cabaré Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa